Ah, me ajuda aqui telespectador, senão eu não aguento não, hoje é sexta-feira. 9-9-1-11-14-43, a sua mensagem do WhatsApp tá ali, vamos Gabigol! Olá, boa tarde Nico, mais uma foto da lua crescendo aqui em Patinga. Agora tem lua lá? Hã? Hein, Jarão? Essa lua não é agora não, é? Foi ontem à noite. Ah! Mais uma foto da lua crescendo aqui em Patinga. A lua tá crescendo lá? Aí sim, hein? Em breve mandarei ela cheia, ok? É, ela tá crescendo aqui, ó Josué, ó. Aqui, ó. Fica cheia. Aonde ele falou crescendo é porque é de crescente, né? Seu programa é nota mil! Sou o Euler Costa, centro de Patinga, Minas Gerais. Pode mandar a foto. Agora o Euler, eu vou te fazer um desafio, viu? Essa lua fica muito boa mesmo, é na hora do MGR, qual com o Saulo? Você vai mandar pra mim, segunda-feira, uma foto do sol rachando. Tiro de frente sim pro sol. Pro sol. Tiro de frente pro sol. Pá! Quero ver o sol rachando aqui na tela. Próxima! Nico, estamos na estação mais linda, florida e perfumada do ano aqui em Patinga. A audiência em Patinga! Aplauda, Gabigol, pelo amor de Deus! Em todos os bairros, há flores por todo lado. Graças a Deus! Eu vejo flores em você. Tan, tan, tan. Eu vejo flores em você. Flores! 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 As flores de plásticos não morrem! Aproveito pra indicar uma música de Paulo César Barucchi. Sobre flores. Você já ouviu, né, Jairão? Flores em Vida. Linda! Linda canção. Escutem aí. Boa tarde, Nico! Sou eu, de novo! E pode voltar todas as vezes. É, uai! Se é baixando daqui de Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro, meu amigo Francis, não me dá notícia. Encontrei com uma moça lá de Novo Cruzeiro, quarta-feira. Ô, Madalena! Ajuda o nome da moça, Madalena, que eu esqueci. Manda pra mim aí. Manda um abraço pra minha mãe, Maria José, lá de Cotia, São Paulo. Conheço Cotia. Já estive lá. Lá no CT do São Paulo. É, lá onde forma a categoria de base. Ontem ela fez aniversário e eu amo muito. Beijo para o melhor jornal do mundo. Beijos! Um beijo pra sua mamãe! Próxima! Boa tarde, Nico! Deus abençoe todos vocês aí do Balan Geral. Um ótimo final de semana com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nico, manda um abraço pro meu primo. Hoje é aniversário dele, Chico do Lava Jato. Muito obrigado, valeu, tamo junto. O Alex, nós vamos começar a vetar aqui, viu, Alex? Você não manda foto, você manda foto só das pessoas. Você não manda foto junto com você, não. Eu já te falei, Alex, Alex. Parou de mandar aquelas fotos da churrasqueira. Tô falando. Próxima! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô joia! Graças a Deus. Ontem foi aniversário da minha mãe. Gostaria que você mandasse um abraço pra ela. O nome dela é Soraya. Ela é de Teoflotone. Teoflotone me ama. E eu amo Teoflotone. Estefanie. O nome é a dona Soraya. Vamos cantar um parabéns pra dona Soraya, Josué? Segundo parabéns seu. Vai ser um pouquinho melhor. Vamos lá? Parabéns a você nessa data, querida. Muitas felicidades. Boa, Josué. Josué tá top aqui, viu? Alô, Lamonier. Volta logo. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Aí sim, hein? Olha lá, Josué. Que foco bonito, ó. Você falou que eu fico fazendo cara feio na abertura aqui, ó. Hã? Olha lá. Somos de Mantena. E esse é o meu filho, Bernard. Ele adora as dancinhas. Sucesso, meu amigo.